Glória! Capítulo 64, nós vamos ler aqui, a partir do versículo 1º. Os irmãos acharam? Amém! Então vamos ler aqui. Ó, se vendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenda e faz ferver as águas para fazê-los notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da sua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu vou ler de novo o versículo 4. porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, meus irmãos? E agora eu quero convidar você para ficar em pé em nome de Jesus e a gente orar. Amém? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, neste momento nós estamos, Senhor, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua bênção sobre cada vida. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a ti. Vem de encontro com cada vida nesta noite. Com cada coração, com cada necessidade. Opera milagre, opera prodígio, opera maravilha. Dá uma sacudida, Senhor, na vida do crente que está, Senhor, acomodado. Vai queimando agora todo embarrasco, todo impedimento, toda obra maligna, todo o poder das trevas, queima agora Jesus e faz uma obra restauradora. Vá pra cantar a basura e me cantará aí. Ó, vim de cantar a basura. Vá pra cantar a basura e anda lá aí. Padreiros, é no nome de Jesus que eu peço a ti, Senhor, nesta noite. Investiga cada coração. Ah, Senhor, e se alguém entrou triste, que a tua graça abunde nesta vida, que ele possa ser feliz e alegre na tua presença, porque nós queremos, Senhor, que diante da tua presença até a tristeza sorrir de alegria, diante da tua presença não há impedimento, não há embaraço, porque as tuas mãos são fortes e são poderosas. Nada pode me deter o que eu trabalhar e o que eu agir. e é por isso que aqui estamos, Senhor. O adversário tentou de todas as formas impedir, mas aqui nós estamos para louvar e engrandecer o teu santo e glorioso nome. E nós te louvamos e te bendizemos. Ah, Senhor, nós sabemos que não estamos aqui porque somos melhores. Não estamos aqui porque somos menos pecadores. Não, Senhor. Nós estamos aqui é porque a tua misericórdia está sobre a nossa vida. O adversário adorou o laço e o Senhor quebrou o laço e nós escapamos. Estamos aqui para louvar o teu nome. É por isso, Senhor, que nós estamos alegres e felizes porque já sentimos a alegria da tua presença. Se alguém ainda não sentiu, Senhor, vai até a situação, tira embaraço, tira impedimento, tira angústia, tira dor, tira raiva, tira ódio, tira todo o mal e faz o mal da tua casa. Derrama o mal, Senhor. Derrama a graça, Senhor. Viva! 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 Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Já pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu estava hoje aqui à tarde lavando umas coisas ali enquanto a Marrete tinha saído para fazer umas coisas. Aí eu vejo na minha memória este versículo e eu não achava onde estava. Eu peguei a Bíblia, procurei, achei. Aí eu li e aí Deus ficou falando algumas coisas comigo e eu quero tentar transmitir para os irmãos. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar porque eu fiquei ali meditando e eu preguei para mim mesmo. Amém? Eu preguei para mim mesmo, fiquei falando sozinho, os passarinhos ali, mas eu senti a presença de Deus. Então vejam, eu quero ficar nesse versículo porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus! Glória a Deus! O nome do Senhor! Glória a Deus! Queridos, Deus trabalha em nosso favor. Já era para você ter dado glória a Deus ainda. Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha para nós, irmãos. Olha, nós sendo pecadores, nós sendo errantes na face da terra, menos seres humanos. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Céu, da Terra, o universo, trabalha em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele age, irmão, em nosso favor. Ele trabalha em nosso favor. Aleluia! Desde o princípio. E como o salmista diz, desde o princípio não se ouviu. Desde a antiguidade não se ouviu. Nem com os ouvidos se percebeu. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, não há um outro Deus. Glória ao Deus. Não há um outro Deus que além do Deus nós servimos e que trabalha a nosso favor. Trabalha em nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele trabalha, pastor? Ele trabalha desde o princípio. Alguém pensa que Deus fez os céus, a terra, fez o mundo e no sétimo dia ele descansou. Ele diz lá que no sétimo dia ele descansou da sua obra. Mas Jesus um dia disse o meu pai trabalha até hoje e eu também. Aleluia! Trabalha para que? Construir mais o que? Ele não constrói mais nada, não. Ele trabalha em nosso favor. O inferno pode se levantar. o mundo pode se levantar contra a nossa vida. Mas nós temos o Deus que ele vai na frente. Ele vai quebrando as correntes, os ferrolhos, os cadeados, as portas de bronze. Ele vai abrindo o mar, abrindo o rio para que nós passemos em terra seca. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus olhou para a face da terra. Porque, vou voltar aqui atrás um pouquinho. Eu me lembrei. Alguém fala assim, mas Deus descansou na sua obra. E aí, nós somos, nós somos seres humanos. Quando as coisas estão bem, nós dizemos, Deus está comigo. Deus está no negócio. É Deus, é poderoso. Deus é maravilhoso. E é mesmo, irmão, tudo isso é verdade. Mas, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a minguar, ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, ou a gente espera, aí nós já dizemos, parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não olha mais para mim. Parece que a minha causa passa desapercebida diante de Deus. Mas a Bíblia diz lá em Malaquias que todos os dias passa diante de Deus o memorial. E o teu nome está lá. A tua causa está lá. a minha vida está lá na palma das mãos de Deus e no memorial de Deus louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Alguém olha para aquele texto onde, de repente, está escrito lá em Gênesis, quando houve o diluvo, e aí muita gente olha nesse detalhe. E aí houve o diluvo, passaram-se alguns dias, a Bíblia diz, Deus se lembrou de Noé. Mas esse se lembrou, não é porque Deus tinha esquecido. Não. É porque Deus lembrou de quê? De fazer aquilo que Ele ia fazer. Chegou o tempo de Deus trazer o Noé para pôr o pé na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estivera no Egito durante 430 anos. Lembrou-se Deus do seu povo. Ei, mas isso não significa que Deus havia esquecido deles. Não. Deus estava trabalhando, trabalhando, trabalhando. Olha, o que Deus fez, Deus poupou a vida do Moisés para que o Moisés crescesse lá no reino, lá na casa do faraó. Aprendesse todas aquelas coisas escondido porque estavam matando todas as crianças para tentar impedir o agir de Deus. Mas olha, a Bíblia diz que nem os pensamentos de Deus podem ser impedidos. Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui nessa noite e você às vezes pensa, meu Senhor, meu Deus, a minha causa, o que está acontecendo? Meu Deus, e agora? Ei, mas Deus está trabalhando na sua causa. Deus está trabalhando na tua vida. Em alguns momentos parece até que está demorando, mas é o tempo de Deus. Olha, irmão, o tempo de Deus. Deus havia dito para aquela família, o José e toda aquela família que desceu ali, Abraão, Isaac, e ele disse, olha, vocês vão ficar um tempo ali no Egito. E ficava ali um tempo, um tempo de 430 anos. Parece que Deus havia abandonado, mas não os senhores. O povo crescia, havia, estava crescendo uma nação. Eles chegaram lá, irmão, 70 pessoas. quando saíram lá, saíram mais de 6 milhões de pessoas. Muita gente. É o agir de Deus, irmão. Há um detalhe que às vezes eu fiquei pensando nisso um dia quando eu li, diz que quando o faraó vindo que o povo estava crescendo muito e ele estava preocupado esse povo vai dominar a gente porque os egípcios estavam preocupados. Ele disse, faz o seguinte, manda as parteiras matar as crianças, os meninos, os varões que nascem mandam matar. Mas, irmão, não adiantava porque Deus havia dado uma inteligência para as varoas, para as mulheres. Quando as parteiras chegavam, elas já tinham dado a luz, já tinham explodido a criança. Porque Deus é Deus. Nada pode deter a mão de Deus. Quando eles acharam que estava dominando tudo, Deus levantou Moisés. Aconteceu aquele fato, muita gente fala, mas, foi, não, foi um incidente, não foi casual. Moisés precisava sair dali para Deus trabalhar na vida dele. Deus não aproveitou que Moisés cometeu um assassinato e fugiu. Não, senhores, Deus tinha um plano na vida do Moisés, desde o seu nascimento. Foi Ele que poupou a vida do Moisés, como Ele tem poupado a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Porque Deus tem um plano em cada vida. então você não fique sentado aí olhando para o lado, procurando uma barata na parede, alguma coisa, não. Pense que Deus tem uma obra na sua vida. Nada pode impedir a obra que Deus tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu disse que Deus trabalha para a salvação. Deus olha para a humanidade, depois de ter feito tudo aquilo, tirou o povo do Egito, colocou na terra prometida, todas aquelas fragas, todas aquelas coisas que Deus fez, aqueles milagres, entraram na terra prometida, passou-se um tempo, aí de repente Deus olha para a nação, para a multidão, para o mundo, e vê que havia necessidade de salvação, ou estava perdido, é mais ou menos como os dias de hoje, mas graças a Deus, de repente, lá em 1 João, capítulo 1, o João batizando ali no deserto, ali no Rio Jordão, ele olha e vê o homem vindo e ele diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a providência de Deus, na vida do seu irmão, louvado seja o nome do Senhor, a providência de Deus, o mundo estava destruído, acabado, afastado de Deus, Deus envia o teu filho, para que venha resgatar novamente a humanidade, louvado seja o nome do Senhor, então o Senhor tira o pecado, do mundo, louvado seja o nome do Senhor, o salmista lá no Salmo 4, versículo 5, ele diz, o Senhor nos guarda em segurança, aí ele diz, em paz eu deito, e logo adormeço, pois tu Senhor, me fazes me fazes viver em segurança, você está segura, aí, você está segura, debaixo das mãos do Senhor, é por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera minha alma, Deus está refrigerando a alma nesta noite, você que entrou angustiado, você que entrou perplexo com alguma coisa, Deus está trazendo o refrigério da tua alma, e você vai voltar para casa, sorrindo, e dizendo só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, Deus ajuda e socorre, o salmista lá no salmo 46, que a gente gosta de citar, de gravar, pôr na porta da geladeira, diz, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente, desde o princípio, desde a antiguidade, não se ouviu com os ouvidos, nem se viu com os olhos, um Deus tão grande além de ti, que trabalha em favor daqueles que esperam nele, é por isso que o salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor, ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, louvado seja o nome do Senhor, é como quando a irmã diz, olha, eu estou cansada, eu estou fatigada, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, ei, Deus está renovando força de crente aqui nessa noite, você pensa que vai parar, já não aguenta dar mais um passo, lá da cana, lá da súbia, mas Deus é aquele Deus que pode todas as coisas, Ele está refrigerando, Ele está dando força, dando vigor, Ele está restaurando vidas para a glória do Senhor, aleluia, e glorioso nome, glória a Deus, Deus guia o seu povo, Deus socorra o seu povo, Deus é providência e fortaleza, há um momento ali, segundo as crônicas, que de repente o rei, o rei Ezequias, ele recebe lá um comunicado, e alguém subiu até nos muros para envergonhar, porque o diabo é assim, o diabo não quer fazer as coisas escondidinhas, ele quer fazer para todo mundo ver, para o crente, para o servo de Deus, para os escolhidos de Deus, serem envergonhados, mas quem é envergonhado é Ele, porque Deus sempre chega na frente, ao rato, e o rei Ezequias olha para aquela situação, e ele diz, olha, chegou a hora da mulher da luz, e não a força, essa é a condição, e muitos crentes estão nessas condições, mas olha como Deus é bom, irmão, Deus diz, olha, ele manda procurar lá o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz, olha, este homem não vai invadir a cidade, é o rei, será que é livre? Ele não vai invadir a cidade, Ele não vai tocar em nada, muito pelo contrário, Ele vai voltar para a sua terra envergonhado, é assim que Deus faz, com aqueles que se levantam contra os seus escolhidos, louvado seja o nome do Senhor, eu disse que Deus tem um exército, um exército grande, e o próprio, e o rei Ezequias, ele diz, olha, eles têm um grande exército, mas são homens, eita, eles têm um grande exército, mas são homens, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus tão grande, que trabalha em favor, daqueles que nele espera, o rei, o povo derrubou, o ânimo, quando o rei diz, olha, eles têm um grande exército, é verdade, mas são homens, e o nosso Deus, é Deus Todo-Poderoso, sabe o que Deus fez? Na noite, Deus mandou, só um, só um, do seu grande exército, um anjo, um anjo veio, matou 185 mil soldados, o rei Sennacherib, quando ele olhou, que ele viu aquela destruição, ele pegou a sua fatia, e, oh, voltou para a sua casa, e lá na sua casa, envergonhado, um dos seus filhos, o matou, a espada, e reinou no lugar dele, é assim que Deus faz, com aquele, que se levanta, contra os seus escolhidos, louvado seja o nome, aleluia a Deus, é o Deus, que peleja, as nossas pelejas, e eu quero profetizar, nessa noite, ei, nesta guerra, não tereis que pelejar, ou nesta luta, não tereis que pelejar, porque esta luta, não é sua, esta luta, é de Deus, aleluia, foi assim que Deus, mandou falar para o rei Josafá, ele estava angustiado, parecendo os crentes, hoje aqui, meio angustiado, meio triste, meio preocupado, com alguma coisa, e o rei Josafá, ele põe-se a buscar o Senhor, e disse, Senhor, lembra, o Senhor se lembra, Senhor, ele lembra, o Senhor lembra, mas ele fala isso, para ele lembrar, e o povo lembrar, que nós um dia, quando Salomão, fez aquele templo, maravilhoso, a sua glória desceu, naquela noite, ele orou, o Senhor respondeu, a tua oração, e na oração dele, ele disse, olha Senhor, se um dia, nós entrarmos, por algum processo, ou tivermos algum problema, ou alguma peste, ou algum exército, alguma coisa, nos atingir, nós entraremos, nesse templo, e oraremos, e o Senhor, nos dará a vitória, e Deus assinou embaixo, ele disse, pois é Senhor, chegou a hora, é agora, talvez você esteja sentado aqui, pensando da mesma maneira, Senhor, agora é a hora, de o Senhor entrar nesta causa, nesse problema, porque eu já não aguento mais, ei, lá, bracanda, na baçulha, Deus entra nesta peleja, Deus entra nesta prova, Deus entra nesta trabalho, e vai te conceder a vitória, para a glória, e o nome do Senhor, aí o Senhor já está orando ali, preocupado, aí Deus diz, eu vou responder, é agora, porque Deus responde, é na hora, Deus responde na hora, Deus não usou o menino, não usou nem o profeta, não usou nem o sacerdote, conhecido, não, usou o menino, lá no meio da congregação, lá no meio do povo, e ele diz, ei, rei Josafá, assim diz o Senhor, olha irmão, é bonito demais ouvir isso, nesta peleja, não tereis que pelejar, porque esta peleja, não é fossa, e sim, de Deus, amanhã, é amanhã, saireis, e vereis, a glória de Deus, na sua vida, louvado, seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, ei, talvez você, estou aqui, nessa noite, preocupado, glória a Deus, eu vou para a Santa Ceia, mas, só Deus sabe, como está o meu coração, Deus sabe, Ele vê, Ele conhece, mas Ele diz assim, olha, deleita, o teu coração, ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará, Ele fará, sobressair a tua justiça, louvado seja o nome do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo, do teu coração, a chave, a saída, a solução, é deleitar no Senhor, é confiar em Deus e não, não é olhar para o problema e dizer, nossa, mas é grande, meu Deus, é impossível, ei, você serve a um Deus, que é impossível, é o Deus do impossível, é um Deus grande, quando o rei Davi, o menino Davi, olha o menino na época, ele foi enfrentar o Gugulias, ele não olhou para o tamanho, ele sabia o Deus que ele servia, ele diz, olha, ó gigante, eu estou te vendo aí de longe, ele não está me vendo, porque eu sou pequeno, mas eu estou te vendo de longe, você vem para mim com espada, com lança, com machado, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado, e hoje mesmo, ele vai me dar a sua cabeça na minha mão, e eu vou te colocar como troféu, para o nome do Senhor, ser exaltado e glorificado, é esse o Deus que nós servimos, irmão, aí você não pode andar cabisbaixo, glória a Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim, você pode até dizer, tem misericórdia de mim, mas o aniversário da tua alma, não pode olhar e ver você de cabeça baixa, você tem que olhar para cima, é do alto que vem o socorro, é assim que o salmista disse, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, é do Senhor, que vem o teu socorro, não é do chão, não é olhando para o chão, olhando para o pé não, é olhando para o céu, olhando para o alto, esperando pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, e ainda a gente, está sem paz, sem alegria, às vezes até tem tudo, mas não tem paz, não tem alegria, mas eu até separei aqui, segundo o Tessalonicense 3, 6, o apóstolo Paulo diz, que o próprio Senhor, de paz, dê a você, a paz em todo o tempo, e de todas as formas, que o Senhor seja, com todos vocês, o Senhor é conosco, o Senhor é com você, comigo, o Senhor é conosco, o Deus de Israel, é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e o socorro, presente, na angústia, então quando você está angustiado, ele está presente, é promessa que Deus fez, quando passares pelas águas, estarei contigo, glória a Deus, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama, não aguerá em ti, nem te queimará, porque eu, ele diz, o Senhor, o Deus, de Israel, te toma pela mão, e ainda diz, eu te amo, era para você, da glória a Deus, louvado, é o nome do, Senhor, glória a Jesus, glória a Deus, saia daqui, nesta noite, não crendo, que Deus, está na frente, não pensa, que você perdeu, que está derrotado, que está acabado, não, Deus, vai, na frente, é ele, que é o socorro, a fortaleza, e o, é seguro, e é presente, na hora da angústia, louvado, seja o nome do Senhor, glória a Jesus, o irmão, o nosso irmão, Calixto, ele vai ler, a palavra, da Santa Ceia, e nós vamos participar, da ceia do Senhor, com alegria, crente não pode, estar triste, no dia da ceia, porque ele pensa, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, então, Jesus ressuscitou, Jesus, eu vou falar de novo, Jesus ressuscitou, louvado, seja o nome do Senhor, ele não está morto, o dia desse, eu vi lá, eu vi filmando lá, o túmulo, lá em Israel, a tampa, estava aberta, não tinha nada lá dentro, não tem nada lá, ele ressuscitou, tem muita gente, que vai a Israel, para ver o túmulo de Jesus, eu um dia, quero isso, mas a mão de Deus, está sob isso, glória a Jesus, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado filho, aqui está o pão do Senhor, este pão que simboliza o teu corpo, ali na cruz do Calvário, abençoa Senhor, e para que a cada um dos seus filhos, que com ele, sejais fortalecidos, revestidos, para que, possa continuar lutando, e perseverando, aguardando a sua volta, nós somos felizes e contentes, com esta oportunidade, vai de amor, de bondade e misericórdia, nós te louvamos, e agradecemos, por esta benção, em nome de Jesus, amém, glória a Jesus, enquanto a gente entrega, canta o mínimo, amém, amém, irmão, irmão, vamos orar, amém, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós oramos, agradecer o Senhor, o mais um ano de vida, o Senhor consegue, a nossa irmã doce, o nosso amor da vida, Senhor, continua com as mãos, e estendidas, com a vida dos nossos filhos, acrescentando, muitos anos de vida, e vencendo a vitória, subindo as suas necessidades, e realizando os desejos, de nossa coração, que o Davi cresça, na sua presença, seja uma bênção, em cada igreja, com o Teu Filho, com o Teu Filho, Glória a Deus, muito, muito, que a nossa irmã doce, continue, essa alegada, em nome do Senhor, se janeficar, com a sua vida, este é o nosso pedido, e o nosso agradecimento, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos em paz, nos nossos ares, nos dê uma noite, de bênção e de glória, o sono repasador, guarda no Senhor o regresso, livra de acidente, de perigo, livra de todo o mal, em nome de Jesus, nós te pedimos, agradecidos, amém, graças a Deus, irmãos, vou lembrar, que amanhã tem escola bíblica, domingo e calo, às nove horas, amém, sejam aqui, em nome de Jesus, que a graça, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão, e a consolação, do Espírito Santo, do Senhor, seja por todos, hoje e sempre, a igreja, amém! Vamos dizer amém? Amém! Vamos ao próximo Senhor, diz irmão, amanhã tem culto, viu, amanhã tem culto, vem, amanhã tem culto, não vem, amanhã vai estarkonis, mais à c alors. Tem culto, meu irmãozinho. Vá para casa, não vem. Vá para casa, comizinho. Vá para casa, Vá para casa,